Atenção mulherada, porque o feirão Elas na Direção está de volta com tudo aqui no Shopping do Avião para celebrarmos em grande estilo o Dia das Mulheres. E vai contar com diversas atrações e também muitas novidades. Vai ter DJ ao vivo por aqui, sessões de massagens relaxantes, um lanche especial para você renovar as energias e você pode também concorrer a uma bicicleta novinha em folha. E claro que o evento vai contar também com o apoio especial do Banco Santander para te ajudar nesse processo de realizar o sonho do carro novo. Vai ser nos dias 8, 9 e 10 de março e você não pode perder, hein? Avenida Babita Camargo, número 1295, no Cidade Industrial. Espero você!